Sejam muito bem vindos a mais um episódio de Três Comandos malucos Eu sou o Vitor e estou-vos a trazer Brutal Legend Por algum motivo eu ia dizer Guitar Hero e não sei porque pessoal Brutal Legend, aqui estamos nós com o Eddie Motherfucking Riggs Olha um animal aqui WTF? Explodiu Credo, ok pessoal sem mais demoras Vamos chamar o nosso Deuce Quer nem sei como é que é ser no Tabs, que botão é que é Vocês pediram para gravar mais deste jogo E é óbvio que eu vou gravar Esta vez estamos sem câmara pessoal Porque eu decidi trazer sem câmara E vamos já, quando eu descobrir o botão Uh, o que é que eu fiz? Qual é o botão para chamar a bosta do Deuce meu? Estás a brincar comigo? Bora, eitamos o nosso carro já Sem mais demoras temos que ir Obviamente ele está a falar para o carro Para ali, quando estava marcado ali no mapa Aquela luz épica Opa, opa, opa Eu vou tentar trazer este vídeo a 60 frames Mas por algum motivo estou a gravar isto com o Fraps E o Fraps como puxa mais do que isto a sair em FPS Está-me a gravar a 50, 40 e tal Não sei como é que vai ficar, se consigo fazer A 60 frames Ou se faço a 40 Ou como é que vai ficar na renderização final Vocês neste momento já sabem mas eu como estou a gravar agora ainda não sei Por isso vamos já estar Uh, há um botão para fazer sprint É um shift, exatamente Bora, para ali, bora, 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 bora Pup, é isso como toda Pup Jack Black a não perdoar Vamos fazer a nossa missão épica pessoal Uh, bananas Então, vamos lá fazer a missão de soltar as mulheres Libertar as mulheres e os escravos ou caraca Vamos embora Então é isso O pit de destruição Centenas dos nossos mais fortes jovens Estão deslizando as suas vidas Como os seus pais e grandfatos antes Olhem para aquilo no pescoço Forçados a romper uma roca sólida Com nada mas as suas próprias escolas Vamos lá, vamos sair daqui Onde está a porta? Não há porta O que? Eles não têm onde ir Não tem ideia de como funcionar fora do pit A sociedade não tem uso para eles O paralelo Com lágrimas nos olhos Agora Agora É hora de ouvir a batalha Se é que me entendes Se é que me entendes BATTLE CRY BATTLE CRY Pois é o nome da espada BATTLE CRY BATTLE CRY SOLO BATTLE CRY SOLO Vamo lá Jack Black Porque eu não quero saber Ele não é o Eddie Riggs Ele é o Jack Black para mim Exatamente Exploited in the Bowels of Hell Eu adoro o pescoço deles É tão ridiculo Tão ridiculo Olhem para aquilo Tudo... Tudo descolado Vamo lá Vamo lá Ah é só chegar a ver deles E fazer o Battle Cry Não é? Que é para fazer tipo summon É a nossa maneira de comunicar com eles Vamo lá Elson de Metal O que é esse som? Elson de Metal É uma anel cantar É a pedaça do la abacamento No âmbamento do Anvil do Tempo É F***i incrível É realmente É chamada É METAL E é a verdadeira razão De que se pire a cabeça Não é para esse cara Sim, porra esse lugar Sim, vamos sair daqui Metal! Ok, espera aí, galera Eu sei que estamos todos lutando agora Mas eu te digo, isso tudo vai pagar muito rápido Sim, o nosso manager diz que se apenas trabalharmos E produzir um produto de alta qualidade Que poderá se mudar para os guardas de guarda Na torre do General Vai ter um monte de chicas E boas e coisa Escolhar um bem Exatamente Parece como se fazem os paralelos com a vida real Com esta brincadeira Tamanho das mãos Tamanho das mãos Melhor voice actor de sempre Elas estão atacando Como é que eu não toco guitarra? Então toca a guitarra, Eddie! Não é para ali, Eddie! Ok, porra casa vamos matar aí no gajo Mano, eu queria fazer isso para sempre Isso é por matar o Charlie Você bando! Ei, ok Vê o quanto asso que os caras Cicam quando se bandas juntos assim? Isso é ótimo! Agora com apenas um pouco de prática Espero que eu posso transformar os caras O pescoço daquele gajo Quatro meu Eles vêm Sim Sim Agora vamos praticar a movimentação Ah Legion Man Ok To the Yellow Statue Agora É tão difícil A música, a música Descobre É tão difícil É tão difícil A música É um 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 Para aqui Dois Dois Deixem Exatamente Sempre a malar a cabeça Exatamente É a ordem de mandar simplesmente Exatamente Olho para a estatua E um Estou lá sozinho É uma das melhores de sempre Deu Nããããã 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 Lion White Death to Lion White I hate statues Well done, I'm proud of you boys But to build an army big enough to take on the real Lion White We're going to need some more dudes We're going to bust all your fellow headbangers out of these stupid minds What do you say? Are you with me? 3, what do you do? Pessoal, destruido Bora, bora, bora Empesta mina épica Meu Timo Destrói Jove comigo Carago Está tão altamente Pessoal E se vocês reconhecerem alguma referencia As capas dos álbuns de metal Ou reconhecerem os sitios Digam nos comentários Que pode-me falhar completamente Bora Ah bom, ainda há mais destes gajos Ok, ok, ótimo Vamos lá A Battlecry já tem que ficar abertos pelo pessoal Aqui no meio se calhar mesmo E vamos fazer o nosso solo mais uma vez Vamos lá E vem toda a gente, comigo Comigo, minha gente E carago Pessoal, olhe para isto Vem todos comigo Vocês Vamos lá Mais metal pessoal Agora eles destroem tudo Uuuuuh Eeeh Hehehehe Hã? Quais estás? Rápido, rápido, rápido Tocar mais metal Mais metal, antes que eles venham Já está dentro do meu nome O que era Eddie? O que, isto é tudo meu? Não! Ataquem Ataquem Ai carago Vitor Que tarada meu Exatamente Ninguém sabe que eles aparecem de roxo Os canales se juntam a mim Ah Uuuuh Então é tu que vais morrer Meu cara Ataquem O que? 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 Passa Temos que protegere isto pessoal Que são os nossos colegas morrem todos Exatamente Ok, destruam-se Esatamento, agora bem comigo Confima Ok, não, não, não Calma Novo Quaves O que? O que? O que? O que? O que? Corredi Corredi Corre ali Curtam a musica Amigos Ola Que tal morrer? Ah Mais guitarrada, qual é a tua cena? Estes combos parece que não estão a funcionar Vocês não protegem isso? Protegem Qualquer que quer manter seus privilégios É comigo É comigo Já sabem que este teclado é antigo Por isso vão ouvir De vez em quando Que ainda façam uma coisa real Mas nesse caso Quanto querem 3 teclas ao mesmo tipo Pessoal Pessoal Atom pessoal Ataque Taque Taque Boa Foge Ah pois eu posso fazer space para bloquear É Olha Oh moço Ta demontado pessoal O que tu queres Mano Até férias Até férias de medida meio Porco Comigo pessoal Comigo Exatamente O próximo 1 é esse Que eu vou ao outro Ahahahahahahahah Até voa Explore Niauuu Calma agora Calma Calma Tem que bloquear mais Por acaso não tenho tendencia para bloquear neste jogo Exatamente Assim não vai Não leva dano Parem de bater na torre And 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 Exatamente Que eu morro toda te espeta Perfeito pessoal Perfeito E agora o boss Uhuhuhu Ahahahah Anda porco E morrem como os outros Ah bom Foi bem triste esse comentario Vamos brincar Que eu vou lá Segue A A Segue A Ai gostas Só se fez tudo o modo Uou 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 Ok ok Lutar directamente A fora do chão Ah Guitarradas também Tá complicado O que é que eu posso fazer Lock on Posso fazer a Lock on a mais alguma cena Tipo é isto? F*** meu Como é que eu... Oh que caralho pessoal Posso cagar um solo? Vou recrutá-lo Não, não, não Ah isso é muito choque E bater não a seguir Vem ai Não, não, não Calma, dar a volta O que? O que? Ah ok Também consigo fazer isto cair Fazer isto cair em cima dele então é esta cena Ahn Não Ah anda cá O que é que eu disse? Vou ter que te manter debaixo destas cenas Mas assim 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 Ah Anda lá, anda para aqui para a minha beira Anda para aqui para fazer essa coisa estúpida Ahn Ahn Eu estou a perceber pessoal Como é que eu vou fazer isto? Tem que destruir aqui o suporte se calhar Não S*** meu O que é que eu tenho que fazer? Ahn Manda Manda-se abaixo agora, manda Oh, 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 oh Tinha que fazer controlo meu Para olhar para ele diretamente Para dizer que eu tenho que fazer o Earthquaker meu Meu Deus Ah pois é aquele... isto É um Hahahaha Anda Oh 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 Ah Ah Porco Eu nem vida tenho Eu acho Ah ué, quero começar a cabra-me aí penso eu Depois morremos de uma forma horrível Anda para aí, anda para aí, anda para aqui Anda para aqui porco Tu, 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 tu Anda Anda Hehehehe Anda para aqui, anda, anda 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 porco Finalmente, estava a ver que não pessoal Estava para ver que não Não sei onde é que eles estavam durante a batalha, estavam a beber cerveja é isso Oh não, um código vermelho Oh não, um código vermelho O que é isto meu O que é que posso fazer aqui, o que é que posso fazer aqui O que é que posso fazer aqui O que se fizere o sol Posso pular as cigaias também Ok Haha Oh meu deus Vitor Ok Ok Calma Oh merda São tantos meu What? O que? Oh meu deus Anda Ah to morrer Agora to morrer Não, 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 não Não, não, não Já não tenho tropas Quieto meu Vai cair meu, vou perder meu Ah, f**k meu, eles vão matar tudo meu Não Não Paraí, paraí Paraí, paraí Vou perder não vou Ya Vou perder a pessoa Vou perder meu S**t Eu não tenho ninguém meu para atacar o que? S**t, 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 s**t S**t É que eu não tenho poder de guitarra ainda sequer Tipo face melter e tudo que mata os gajos, não tenho S**t S**t É que eu não tenho poder de guitarra ainda sequer Tipo face melter e tudo que mata os gajos, não tenho S**t Três Isso E assim vão s**tar todos a mim? Ahhhh Como foi para todos, vão s**t todos fugir daqui E assim ninguém morre S**t 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 Vai tudo meu Não posso matar os meus pães, não? Não posso Não posso Acho que não, não tem a loxa nenhuma Já está tudo pessoal da União faz a força, já foram S**t Com honra vocês Nós chamamos esta nova arma Iron Head Com uma E no final Para que as pessoas saibam que não estamos mexer Iron Head Vai ser Iron Neck Mas que é a pior Eu não entendo Então vamos voltar ao Bladehenge e começar a essa army Iron Head E bom 4 gaios Victory Pois é Start a revolution Get to Halford Settlement Acho que isto gravou Vamos a gravar e acabar o episódio por aqui Pessoal Nós somos Tres Cubanos e eu sou o Vitor E já temos o nosso exército a começar Resgatados das minas Por isso sem mais demoras pessoal Até ao próximo episódio malucos Adeus